Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem dez, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, notícia de momento que está animando a torcida palmeirense pela contratação de um centro-avante que o nosso Palmeiras tanto precisa. Todos os créditos da notícia vão para o site nosso palestra. Lucas Alário gosta da proposta do Palmeiras e espera por um acerto entre os clubes. A bola da vez para o ataque do Palmeiras é o nome de Lucas Alário. O jogador tem uma oferta em mãos feita pelo Palmeiras. Gostou do que recebeu e espera um acerto entre o clube e o Bayern Leverkusen da Alemanha. A ideia é contar com o jogador pelo empréstimo até o final de 2022. O nome do argentino já esteve no radar do Palmeiras no ano passado e após aceno negativo não houve um acerto. Agora, porém, o Lucas Alário vê com bons olhos retornar ao futebol sul-americano. O atacante é uma das opções analisadas pelo Palmeiras para vestir a camisa número 9. E uma possível chegada ajudaria Abel Ferreira a disputar o Mundial de Clubes. O treinador tem boas referências do jogador. Então, meus amigos palmeirense, notícia que anima a torcida palmeirense pela contratação do centro-avante que o Palmeiras tanto precisa. Lucas Alário, jogador que me agrada muito essa contratação. E o Palmeiras tenta fechar por empréstimo por um ano de temporada. No caso, até o final dessa temporada, meus amigos palmeirense. Será, meus amigos palmeirense, que dessa vez o Palmeiras consegue fechar logo essa contratação e acalmar os nervos do torcedor palmeirense? Porque se o Palmeiras não conseguir fechar mais essa negociação, vai ser uma vergonha para a sociedade esportiva Palmeiras. Porque esse Anderson Barros tem que ser demitido. Já que a Leila Pereira está demitindo muitos funcionários do clube por incompetência. E o Anderson Barros é o quê? Não é incompetente, não? Todo jogador que ele vai, ele não consegue contratar. Então, se o critério é esse demitir por pura incompetência, o Anderson Barros se enquadra nesse perfil. E se não fechar essa contratação, tem que ser demitido Dona Leila Pereira. Então, essa é a minha cobrança. E eu quero ter muita esperança que dessa vez vai dar certo e o Palmeiras vai contratar o centro-avante que nós estamos esperando desde o começo do ano passado, aonde o Abel Ferreira pediu essa contratação. Então, coloque aí a sua opinião, torcedor palmeirense, que é muito importante aqui no canal Verdão Campeão. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!